Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Gemologia. Se você não for inscrito, já se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo com seus amigos e, claro, já deixa aquele like com a gente. Pessoal, nesse vídeo a gente vai estar abrindo essa porção aqui e, ao longo desse processo, vão surgindo aí vários cristais, conforme vocês vão ver. Esse aqui é um ponto, essa aqui é uma jazida que tem potencial gigantesco, é até difícil de mensurar aí, mas que sempre traz aí muita alegria a cada pasada que a gente dá aqui. Conforme vocês vão vendo, estamos aí na raiz aqui do eucalipto e, muito certamente, justamente aqui na raiz a gente consegue encontrar alguns cristais. Não foi o caso aqui, mas é uma região que tem grande quantidade de cristais de quartzo, conforme vocês vão vendo aqui. Acabou de surgir o primeiro, cristalzinho bem sujo, né? Rejeito. Aí, ó, mais um cristal. Acabou de pular. Esse também. São rejeitos, né? No caso, são pontas mal formadas, fraturadas. Realmente, todo garimpo tem um material de menor qualidade. Vamos ver esse aqui, ó. O camarada aqui tá bom. Esse aqui tem potencial pra ser aproveitado numa lapidação. Acho que tá dando pra ver, ele é bem hialino. Aparentemente, não possui aí fraturas, né? Defeitos, inclusões que possam vir aí a prejudicar uma lapidação. Tem, inclusive, uma inclusão vermelha aqui nessa porção. Curioso. É um padrão que volta e meia aparece aqui no garimpo. Vou guardar aqui em um bolso diferente pra gente poder dar seguimento aqui no vídeo. Dar seguimento nesse processo. É o processo de abertura dessa frente. Opa! É, quartzozinho sujo. Sempre importante cortar aí as raízes. As raízes atrapalham aqui no processo e no avanço que a gente busca ter. Vamos derrubar aqui. E vamos vendo o que que aparece, ó. Uma ponta de quartos bem sujinho. Aí. Aí. Olha, olha o quartzo. Tá aí mais um quartzo encontrado ao vivo. Uma ponta de quartzo fumê. É um cristal de quartzo fumê. Infelizmente não tem aí muito aproveitamento. A gente vai levar ali e lançar pra uma escória onde a gente possa, talvez, fazer um aproveitamento dele posterior aí. Como eu sempre repito, é importante cortar essas raízes. As raízes atrapalham a gente bastante. Aí, ó. Cristalzinho de quartzo. E... Apenas pra compartilhar com vocês. A partir do momento que surge esse material aqui. Beige, né? A gente já sabe, né? Pelo menos aqui no padrão da mina a gente não encontra mais nada, né? De cristais. Realmente você já não consegue fazer a prospecção, né? Você não consegue mais encontrar aí cristais a partir do momento que surge. Então, esse material aí. Esse material bege, né? Amarelado. Você já não acha mais nada. Aí, ó. Cristalzinho de quartzo aqui, ó. Tem seu aproveitamento pra lapidação. Aí, ó. Mais cristal de quartzo. Produz demais, pessoal. Essa jazida aqui. É uma atrás da outra. Vai pra escória ali, separada. E essas raízes aqui, elas estão aqui justamente por conta, né? Do pé aqui de eucalipto. Olha aí. Uma ponta bem bacana. Vai também ali pra escóriazinha. Porém, escória separada daquilo que a gente já tá jogando fora. Olha aí. Fechou. Então, é isso aí, pessoal. Conforme vocês viram, a gente tá avançando. Vamos dar seguimento aqui. Porém, vamos dar uma acelerada pra poder adiantar aqui. E chegar mais rápido ao nosso objetivo. Que é justamente aí, ó. Conseguir ter acesso ali direto. Né? Por essa via aqui. A boca ali do túnel. Vocês veem, ó. Muitos cristais vão surgindo. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Já vamos fazer mais um vídeo exterminando aqui essa barreira. Não se esqueça de se inscrever no canal. Compartilhar esse vídeo com seus amigos. E, claro, já deixar aquele like com a gente. Valeu!